Música Música Essa segunda-feira foi marcada pelo resgate das marchinhas. Nas ruas, a população brincou animada ao som da banda Los Guaranis. Música O Los Guaranis está resgatando a tradição. As velhas... é a velha época, não é? Então aí o pessoal está aderindo. Por isso que está essa multidão e o pessoal está indo atrás. É o resgate, tradição. Música Eu acho que é um resgate fantástico porque traz essa questão da memória, né? Eu acho que a gente não pode perder isso porque isso é cultural. Então se a gente não tem memória, a gente não tem cultura, né? Eu estou gostando do carnaval muito. É curto de todos os anos? Curto. São muitos anos de carnaval? É, eu amo. O rasgadinho virou tradição entre os foliões do bloquinho Carnalio. Em uma calçada, familiares se reúnem desde 2011 para comemorar o feriado e curtir a alegria da rua. Todo mundo ia no tapirambu, deixamos o tapirambu para curtir o carnaval em família. Essa tradição eu acho que ela tem de continuar, né? Para nunca essa tradição morrer. Música Não posso, pai Pela saudade que me faz, eu peço, pai Saudade, amor, de amor Carnaval Obrigado.